O que vai? Há um que responde, hein? Se chama... Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem! Estamos felizes! Ah, bravo! Vamos rapidamente agradecer mais uma vez, dizer que a gente está vindo de uma apresentação agora. Nós vamos fazer a abertura da conferência do social fizemos, e eu até estava elogiando os alunos pela disciplina deles na conferência porque pode parecer que são adolescentes, são bagunceirinhos, mas na hora de cantar todos ficam naquela posição certinha, não tem rizinho não tem nada, eu acho que é muito importante a gente ter a disciplina e mostrar pros outros a disciplina, né? Demonstrar isso pra população em geral. E nós estamos nos preparando agora para um evento que vai acontecer em Friburgo e a gente já está preparando o evento de Friburgo que é muito bonito, né? Já estamos cantando pra chegar em agosto e a gente poder fazer bonito lá em Friburgo. Friburgo, eu penso que os cantemos um dia. em seguida o suicídio está aí também Karina, você quer falar de alguma coisa? Vem cá Karina é filha do projeto ela começou pequenininha, de quantos anos? 16 anos 16 anos 16 anos 14 anos 15 anos Bom, meu nome é Karina sou filha desse projeto assim como eu e alguns também que começaram junto comigo e é uma honra pra mim poder passar tudo que eu aprendi tanto na parte da produção o que vocês mesmos disseram se sair daqui com fazenda de imóveis é lucro pra gente, a gente está no lucro mas formar vidas formar jovens na parte da educação tanto no nosso dia a dia como em casa e na sociedade foi o que eu aprendi aqui dentro sou fruto desse projeto e meus filhos agora Aqui, tinha uma irmã que eu sou a irmã da Ana Paula e tinha uma terceira irmã que é a Cláudia Marcia que ela agora está no brim virou vovó, foi pra lá ajudar a filha mas a Cláudia Marcia colaborou muito pra incutir o amor no coração das crianças a gente faz um passeio em São Fidelis vão muito mais jovens até do que estão aqui e você acredita que faço 3 dias lá com eles e não chama atenção de nenhum 3 dias então a gente tem muita assim felicidade de conviver aqui com eles Bom, na próxima passagem em São Fidelis podem passar lá na rua pra conhecer a Universidade tá com certeza deixando claro pessoal que a Universidade só pra colocar pra vocês ela oferece a metade da sua matrícula pros estudantes que vendem ensino meio público e a gente paga pra vocês estudarem ou seja, nós temos uma bolsa de 600 reais que os estudantes que conseguem passar no vestibular os estudantes cotistas a gente paga 600 reais pra eles se manterem dentro da Universidade e junto com isso a gente tem também o auxílio moradia que são mais 400 reais que é normalmente dado pra estudantes poderem se manter lá em campo certo então é importante que vocês saibam que a UEMP é possível e que a UEMP é feita principalmente pra vocês entendeu e nesse sentido eu gostaria no futuro então não vai lá passem pela UEMP aí podem chamar a UEMP aí a gente mostra a Universidade pra vocês tá bom? as vezes até se concretizando a questão do coral do encontro de corais que as vezes fica mais oportuno porque aí já vamos estar lá em campo programamos essa visita que eu acho mais viável que em São Fidete tudo bem tá bom? tá bom Magdala eu acho importante também falar para o professor que hoje nos honra com sua visita representando a nossa Universidade do Norte Fluminense em companhia deste grande baluarte professor Márcio Foli eles dois aí capitaneados pelo anfitrião Marcel porque já se torna madalenense já de velha data então ele na verdade em vez de visita é um anfitrião e você a Ana Paula aqui são coadjuvantes junto ao Marcel porque vocês próprios sempre destacam se nós temos hoje em Santa Maria Madalena um projeto tão importante quanto este graças o dia em que o Marcel veio trazido pelo professor Márcio Foli a Santa Maria Madalena e isso lá nos idos início dos anos dois mil dois mil e três abril dois mil e três dois mil e três tem vinte anos essa história então o Márcio trouxe o Marcel Marcel ficou sensibilizado é meus pais também é isso aí verdade estiveram professor na ciência social de Madalena vendo lá o desenvolvimento de atividades sociais em umas salas que eram uns cubículos ele ficou sensibilizado em ver aquela situação com isso mobilizou amigos lá na Suíça trouxe aí o lançamento de uma pedra fundamental em dois mil e cinco dois mil e quatro dois mil e quatro dois mil e quatro dois mil e quatro para que fosse lançada essa pedra para construir construção desse prédio aqui depois já tivemos construção de outros prédios e dizer que o que eu mais destaco muito mais importante do que o valor da obra física construída é o ser humano é o cidadão que está sendo construído aqui através desses projetos tanto assim que nós já falamos em outras ocasiões o professor Marcelo Romero como maestro aqui é um outro colaborador muito importante para todos nós já nos ouviu falar aqui nas festas de encerramento anualmente que acontece aqui sobre o que sempre destacamos que principalmente no CIEP da nossa cidade lá nos conselhos de classe sempre é muito comentado de que o comportamento dos alunos que são originários daqui do projeto tem sido um comportamento muito elogiável a questão da gentileza da postura do relacionamento com outras pessoas e isso sempre é falado lá e eu sempre destaco que muito mais importante de você construir um marceneiro um carpinteiro um pintor qual o pessoal que seja é você construir um cidadão digno merecedor do aplauso do respeito porque o trabalho só constrói e a formação moral do cidadão é tudo na vida da gente e este projeto tem sido feliz em fazer com que nós tenhamos cidadãos construídos através de sentimento de amor como a Magdala destacou aqui que a irmã dela Cláudia Márcia sempre trabalhou muito isso ser parceiro ser amigo ser solidário porque a Cláudia Márcia conseguiu fazer com que a Carina se tornasse uma discípula dela e a Carina hoje desenvolve esse mesmo sentimento porque na vida o professor pode dar sua palavra como Marcel professor Márcio Marcelo Romero Magdala Cláudia Márcia todo mundo aqui na vida o importante não é ter é ser e para você ser uma pessoa merecedora do respeito do carinho do próximo da família de quem convive com a gente é importante que você seja essa pessoa do bem dessa pessoa dedicada ao próximo como eu cheguei aqui estava ouvindo a Magdala falar o que quis dizer o professor aqui subreitor aqui da UEMF dizendo de ser amigo do próximo agir sempre pensando no coletivo porque se nós tivermos sentimento nós teremos como construir uma sociedade melhor um estado melhor e fazer que o Brasil venha a ser aquilo tanto que desejamos que seja um Brasil igualitário e de todos eu continuo a dizer muito obrigado mais alguém quer falar? nada quer falar? tudo certo? os meninos alguém quer falar? eu acho que aquela menina lá do fundo quer falar alguma coisa não quer mesmo? tem certeza? tchau 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 eu cheguei atrasado na conferência lá hoje na Sistência Social mas eu tive notícia lá do bonito que vocês fizeram mais uma vez Nós estamos tendo hoje a visita em Santa Maria Madalena Do sub-reitor da Universidade do Norte Fluminense Da UENF, de Campos dos Goitacazes Ele trazido pelo professor também na UENF, Márcio Foli Ambos acompanhados pelo nosso querido patrono desses projetos Da Associação Leite Retro Brujois em Santa Maria Madalena Que é o nosso Marcel Chuvei Eles aí, acompanhados pela professora Magdala Feijó Torres Pela professora Ana Paula Feijó Torres Que são pessoas que atuam em ações diretivas Aqui junto à nossa Associação Leite Retro Brujois Tanto na Escola de Marcenaria Watto Chuvei Como também na Casa do Artesanato Na Casa do Artesanato Onde os artesãos colocam produtos para serem vendidos E tem aí a possibilidade, tem essa oportunidade De estarem vendendo o que produzem na Casa do Artesanato Que fica com um pequeno percentual dessa venda E o restante entregue ao artesão E lá, junto a cada artesanato, nós temos o Museu Suíço Uma justa homenagem do município aos suíços Que tem sido aí baluartes na manutenção Juntamente com a Prefeitura de Santa Maria Madalena Nesses projetos sociais tão importantes Para a cidade de Santa Maria Madalena Aqui vemos alunos, recebemos cumprimentos, o carinho Dos nossos ilustres visitantes Os quais agora irão receber umas lembranças Confeccionadas pelos alunos aqui Da Escola de Marcenaria Rocha Choveis Obrigado, é? Obrigado Professor Márcio O nome do professor que nos visita Raul 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 Palácio E eles hoje vão assinar um convênio Com o município de Santa Maria Madalena Perfeitamente Não, calma aí Eu estou com o celular do professor Márcio Folia também Mas primeiro vamos no nosso aqui Depois a gente acende, acende Se ele apagou, ele se acende Aqui está em vídeo e foto Está apanhando todo mundo aqui Para registrar Hoje, dia 5 de julho Uma quarta-feira De 2023 Estamos na Escola de Marcenaria O Alto Chovei Em Santa Maria Madalena Região Serrano do Rio de Janeiro Cidade terceira, o melhor clima do Brasil E Cidade das Estrelas Entre as quais Brilha a Estrela de Marcel Auguste Chovei Viva! 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 Aplausos 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 Obrigado.